Sim, meu. Aula de português, menino. Eu tô ainda fazendo negócio de ciência aqui, homo? Não, ciência já passou. Você faz em outras aulas que tiver folgado. Mas agora é de português, duas de português. Você vai ter uma aula livre, aí você vai pegar e fazer nessas aulas livres. Oi, Sônico. Oi, João. Essa atividade, você ainda vai ser pra postar no Google Sala de Aula? É, pra postar lá também. Aí eu vou perguntar a Raqueza, aí a Raqueza vai dizer, viu? Mas é pra postar também. Então, mais uma vez, bom dia. Tá faltando gente aqui nessa aula. E eu não vou ficar mais no pé, não. Vento confuso, vento confuso. Chame aí, Arthur. Chame Davi, chame Jona. Seis, pra ter noção. Deu? Lembrar que nossas aulas, a partir da semana que vem, vai ser no Cisco WebEx. Ontem a gente, eu acho que a gente fez aqui, não foi? Fez o treino com essa... O teste. Aí Marcos, Marcos apareceu? Sim, sim. Marcos, 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 Vitor... Gustavo. Gustavo. Arthur. Arthur. Luísa, para. Aí eu não vi... Não, não vi Luísa, não. Luísa, ela tá muito distante. Com certeza. Aí, eu quero... Se eu tô perto, vocês reclamam. Se eu tô distante, vocês reclamam. Pelo amor de Deus. Eu vou estudar. Ela tá pertinho lá dos coreaninhos dela. É verdade. Aí você se liga e não, que aí, senão as notas vão lá pra baixo, viu? Aí não vai ter mais coreano nenhum. Isso. Aí, mais uma vez, aí nós vamos usar o Cisco Ebex. Quem não tem ele, baixe, cria a conta, eles vão mandar um e-mail pra você, você confirma a conta, aí vai criar uma senha. A senha tem que ser número, letra maiúscula e letra minúscula. Aí, depois disso, vai estar eu usando porque vai ter aula de 50 minutos. Então, são sete aulas durante o dia. Vocês vão ter no mínimo quatro aulas por dia, viu? E as quatro aulas em 50 minutos. E nós nós vamos usar a partir de segunda-feira. Eu vou falar com os professores, vou treinar esses dias, esse fim de semana. Já treinei Francisca ontem, aí eu já sei usar. Aí já vou falar com o Gil hoje pra treinar ela e vou falar com o professor de geografia, que ele não tá disponível hoje, mas eu vou ver e vou falar com o Raquésia e com o Daniele. E aí a gente vai ter as aulas no Cisco Webex. 50 minutos, tá certo? Então, vocês vão pegar e vão ter aula, muita aula durante o dia todo, viu? Por exemplo, na segunda-feira vocês vão ter... Sabe quantas aulas? Vocês vão ter cinco aulas. Aí quando chegar o outro computador, aí eu vou aumentar, viu? Não, não, não precisa não. Com certeza. Não, eu espero que esse computador não chegue nunca. Certo. Torça pra quem não chegue nunca mesmo, não. Então, olha, nós vamos aqui fazer nossa aula de português. Pega o livro de vocês aí. A gente tava ontem na página. Aliás, a gente vai fazer cópia. Eu quero que eu faça a cópia. Eu vou passar aqui a página do livro. E vocês vão copiar essa página no caderninho de vocês. Deixa eu pegar aqui a página pra copiar. Espera só um instante. Eu tô procurando a página aqui pra não... Vai ser um texto da... Logo do início. Só um minutinho. Tô procurando o texto. Ai, ai, ai. Pronto. Vamos fazer a página 45 do livro. Não pode ter rabisco. Não pode ter erro de português. Eu vou pedir no final pra abrir o... Pra abrir o... Pra abrir o... A câmera pra me mostrar. Dona Luísa, você tá me devendo a atividade de ontem. Você, seu Bruno, certo? Não me deram a atividade de ontem e vocês estão perdendo ponto, viu? Eu não vou estar no pé de vocês, não. Vocês já são moças e rapazes já entrando no ensino médio e não estão fazendo as atividades que é pra fazer, viu? Eu só tô de olho. Viu? Só tô de olho. Aí, vocês observem aí, porque... O ditado ontem, vocês não... Na outra aula vai ter outro ditado, viu? Vai ter outro ditado. Então, página 45 aqui. Ok? Aí... Tem gente aqui... Porque... Cadê, Luísa? Cadê o ditado? Luísa, cadê o ditado? Eu não consegui fazer, deu muito barulho aqui. Mas você pegou, deveria pedir a outra pessoa pra fazer em casa e mandar foto. Bruno, cadê o ditado? Bruno, tá aqui? Tá, não. Jasmine, tá faltando. Certo. Seu Gustavo, cadê o ditado? Cadê o ditado? Gustavo. Hein? Não, não é fazer agora, não. Agora vai ser outra atividade. Certo? Vocês se organizem. Aqui vai ser a cópia da página 45. Eu quero a cópia da página 45. Tá aí a página. Vocês vão passar o tempo todinho aqui fazendo a cópia da página 45. Certo? Vou aumentar um pouquinho mais. Vou fazer tudo? Hein? Peraí. É pra fazer tudo? Sim. Fazer tudo até a receita do lado. Ok. Viu? Com a letra bonita, se tiver com letra feia, botando letra minúscula no lugar de maiúscula. Se tiver com rabisco, se tiver com borrão, eu vou mandar refazer. Viu? Nesse tempinho aí, pode colocar música pra ficar escutando e escrevendo? Pode. Pode. Ok, obrigada. Uma pergunta. Oi. Aí vai ser até onde? Vai ser até o final da página. Até Newton. Ah, certo. É pra transcriver esse texto da professora? É pra copiar o texto, deixar aí no caderno de português. Hoje vai ser o treino de caligrafia. Aí vai ser a transcrição desse texto pra o seu caderno. Não esquece de escrever também o que tá do lado. Viu? Ok. Eu vou desligar a câmera, mas eu estou aqui. E aí vocês observem aí. Página 45 do livro. Tá certo. Tchau, amor. Na segunda aula... Não, tchau nada. Eu tô aqui. Aí, na segunda aula, tem o outro ditado. E dona Luísa, seu Gustavo, seu Bruno, estão me devendo o ditado. Viu? Sim, meu por favor. Aí é pra copiar a caneta, lápis. Grande ou pequeno? É, caneta, lápis, nada. Se quiser pro ensino fundamental, oi. Oi. Grande ou pequeno? O livro. O livro grande. Se você não tem, tá aí na tela. Qual pode, meu por favor? Aí a tela, você tem um jeito aí de... Qual pode? Página 45. Página 45 do livro grande. 45, é? É, 45. Eita, lá embaixo. Porque antes, o senhor tava falando 42, 42. Aí eu fui pra 42, não tinha nada, por isso que eu perguntei. 45. É página 45. Tchau, Marconi. Até depois. Tchau. Eu tô aqui, não. Eu tô por aqui. Eu tô esperando vocês terminarem. Já terminou, Marcos? Eu... Terminei não, terminei não. Não é claro que não, né? Depois terminei. Eu vou fazer, calma. Tchau. Certo, tchau. Oitavo ano, vocês já terminaram? Oitavo ano. Não, né? Tá certo. Pronto. Tá certo. Eu tô aguardando. Tô por aqui, tô aguardando, viu? Eu vou só desligar a câmera. Aí... Mas eu estou aqui, certo? Certo. Pronto. Se tiver barulho, vocês falem. Eu tô escutando. Nono ano também, viu? Rápido. Mas tanto vocês fazem isso aí. Lembrar, Luísa, aqui não é pra fazer efeito foguetão, não, viu? Veja a forma como vocês querem, que eu vou mandar você refazer. Se você quiser, é de forma errada com um C pequeno no meio das... no meio das frases... no início das frases, viu? Eu tô de olho, viu? E se eu, Davi, cuidar com os borrões e com as letras feitas. E aí eu vou mandar com as letras feitas efeitas. E aí Obrigado. 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 Aos pega-se, tá? Parecia uma coisa pra ar tá, pra arraigar a pessoa. Era tudinho, vinha, vinha, quando chegar na porta... Ô! A gente tá gravando, é? Tá ligado. E eu falando. Tá, mas... Não eu queira te gastar. Tá... Tá ligado. E aí, como é que anda? Tudo terminando? Oi, dá o ano de novo. Tô terminando o primeiro parágrafo agora. Certo. O oitavo ano já terminou? Já terminar de responder? Pronto. Aí, tem que esperar as outras meninas. Aí, dando tempo, a gente vai ler o livro, viu? Alguém falou aqui, mas eu não... Vou ver aqui quem é que tá. Tá certo, Yasmin. A gente tá esperando, viu? Nono ano, nono ano. Fazendo aí o primeiro parágrafo ainda, é, Marcos? Não, não, não. Obrigado. 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 Poxa, Ivone. Tu tá com a mão doendo só por causa disso? Ou na próxima, quando a gente tiver, a gente vai treinar? Não. Não é pra copiar rápido. É pra copiar tranquila. Entendeu? Aí você não precisa estar copiando muito rápido. É realmente a mão. Agora você copiar tem que ser no seu ritmo. Não adianta o seu ritmo, não. Porque a pessoa tem que seguir o seu ritmo da vida. Não fazer rápido, fazer as coisas rápido. Nem ter resposta rápido. Tem gente que tem agonia pra quando vai responder o negócio na internet, que tem que ser rápido e não sei o que. Ontem mesmo a menina mandou, professor, 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 professor. Aí eu disse, calma, não é no seu ritmo. É no meu ritmo. É no meu ritmo. Aí eu disse, cada um tem um ritmo. Mas não adianta o seu ritmo, não. Viu? Senão você fica velho antes do tempo. Esse negócio de ansiedade envelhece a pessoa. Tem que ter cuidado. Tem que ter tranquilidade. Aí termina com calma. Se terminou, terminou. Se não terminou, termina depois. E vocês ainda tem aula de sociologia. Tem uns espaços em branco aí pra vocês fazerem. Um espaço de tempo. Então, é isso, viu? Não se esforçam. Não é pra morrer, não. Estudo não é pra morrer. Estudo é pra gente ser feliz. Marcos está aonde? Qual parágrafo? Terceiro. Ótimo. Vou guardar isso aqui. Isso aqui eu vou guardar. Eita! Aqui essa semana vai ser carreiro, corrido. Vou lançar... Vamos usar o Cisco Ebex. Aí eu tenho que treinar os professores. O hacker nunca mais vai aparecer. Vou mandar o... Semana de prova bimestral. Viu? Ivone, Ivone! Ivone! Ivone, já tomou café? Não. Não? Por quê? Essa agência vai estar preparada para os professores de casa. Não é pra não estar falando mais. Ih, é. Mas é a refeição mais importante do dia, viu? Tem que tomar café da manhã. Tem que tomar café da manhã. É possível. Tem que fazer isso, né? Mas... Tem que tomar café da manhã. Sexta-feira eu vou deixar as provas abertas pra quem dir uma nota baixa. Aí vai fazer Sexta-feira, viu? Porque no sábado Eu tenho que passar as notas para os professores Isso serve para oitava e para o nono ano Quem faltou prova Quem ficar em recuperação Segunda chance é sexta-feira, né? Mas ainda tem a recuperação Aí a recuperação é na escola Em dezembro, viu? A recuperação é em dezembro Na escola Agora só imprimir as provas de matemática E pronto, hoje eu imprimo Aí já só vou aguardar Aguardar a prova bimestral Olha, na segunda-feira da prova bimestral É português E redação e literatura Na terça é matemática e sociologia Na quarta é ciências e artes Na quinta é educação física e inglês E na sexta é história e geografia Pronto, dá certo Micaelzinho terminou Ótimo Termino de responder Responde pra mim O que é energia sonora? Certo, muito bem Rebeca já terminou? Ivani, o que é energia iluminosa? O professor, eu pesquiso É energia iluminosa Certo Muito bem É isso mesmo Muito bem É isso mesmo Aí me diga Gabi Qual é a importância da eletricidade? Certo Certo Muito bom Ivani, é possível viver no engenheiro sem eletricidade? Eu botei 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 E é muito E é muito E é muito difícil imaginar Eu botei Eu botei Muito bem Isso mesmo Aí vamos aqui Micael Hein? Não, tem não Tem não O que é energia térmica, Micael? Muito bem João, defina potencial elétrico E quais são os tipos de ações Que devem ser tomadas Para economizar energia elétrica? Certo, muito bom Isso mesmo Pronto Tudo certo Muito bem Vocês pesquisarem juntos? Luísa, tu já terminasse Agora deixa eu perguntar o nome do Ana Terminou, Luísa? Oi Tu já terminasse? Não, peraí Deixa eu mostrar onde eu estou Vou ligar aqui Vai ser 40 minutos Vai ser às... A câmera está virada até cima? Tá, né? Tá Vai ser às 11 horas Tá Oitavo ano tem aula de 11 horas E o... O... Nono ano tem aula de 10 e 20 Marcos Já vai terminar aí? Marcos Não, já não A gente tem duas aulas Aí aqui só vai terminar aqui a frente Luísa, tu terminasse? Tô aqui Certo, continue Continue Você tá em que parágrafo? Marcos Tô no... Eu tô no... Deixa eu ver aqui No quarto Certo, continue Davi já concluiu Arthur já concluiu Tô no quarto parágrafo também Tô fazendo ainda Tô fazendo ainda Gustavo Tá em que parágrafo? Terceiro Certo João Vitor Tá em que parágrafo? Tô no quarto Certo Jasmine Você tá em que parágrafo? Nunca mais escutei a voz de Jasmine 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 Tu tava onde? Tu tava dormindo, era? Não Tava fazendo Certo Certo Você tá em que parágrafo aí da cópia? No penúltimo No penúltimo? Ótimo Parabéns Continua assim Gabriel Gabriel caiu Toda vez que eu falo com ele Ele cai Falei em Gabriel O bicho saiu O que será, hein? Escapando da aula, né? Só porra Nono ano Nono ano não Oitavo ano Quem terminou já pode sair, viu? É... Rebeca terminou? Tchau, professor Pronto Pode sair Todo mundo Tchau Quem não terminou Termina nesse intervalo de aula que vai ter Tá certo? Tchau vocês Bom dia Boa aula Nono ano Oi Vamos lá, viu? Luísa, Luísa Fala aí, Luísa Vai falando Eu gosto que tu falando Tu fala que só na aula online Tu não fala É, porque nessa quarentena Eu parei de falar um pouco Acho que é mesmo Quem foi que saiu agora, hein? Foi Marcos Não Foi Gustavo Tem umas vezes que eu ouço esse barulho de saída Mas não sai ninguém Eu? Que estranho, né? A mesma coisa na ligação do WhatsApp Parece que alguém sai, mas não sai Então, é, pessoal Aí, Luísa E aí, os coreanos Como é que tá seus estudos? Como é que você tá fazendo pra estudar nessa quarentena? Bom, tô fazendo tudo como deve Você tá estudando Você tá estudando deitar Ou tá estudando na forma que eu orientei? É, claro, pessoal Vou tá estudando deitada Já viu uma coisa dessa? Professor, o senhor já viu A gente estudar deitada? Não Não tem como Não tem não? Por quê? Eu mesma estudo sentada Porque não tem como deitada Na minha opinião Dá sono, é? É, pessoal Pra mim, na verdade Tá Tudo indo muito rápido Eu tô estudando Depois eu tenho que fazer tarefa Prova Editar vídeo Pronto Pronto, vocês viram Sobre o debate dessa semana Sobre o racismo? Yep Não? Sim Sobre o negócio Sobre o quê? Peraí, como assim? Agora buguei O debate sobre o racismo dessa semana Que a Luísa tava praticando racismo com os brancos Porque ela só queria Magazine Luiza Ela só quer gente negra Pra fazer seus Pra 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 fazer o treino lá Pra fazer o seu treino lá E aí? Aí foi um debate grande, viu? É Certo Aí Tem essa aí Ok Pois é, Luísa Aí o tema de racismo é muito importante Certo? Deixa eu ver o que mais É Olha, faltam três minutos Eu vou encerrar E vou dar mais quinze minutos Pra fazer Na próxima aula Depois disso A gente vai fazer o Vai fazer O O O ditado, viu? Certo? A próxima aula de onze horas? Não A próxima aula agora São duas aulas de português Encerrou a primeira agora E aí eu vou mandar o link pra segunda Tá certo Tchau Um minutinho